E contrariando a estratégia adotada pela maioria dos países que começaram a vacinação pela população idosa, a Indonésia está priorizando as pessoas entre 18 e 59 anos. Polêmica essa estratégia deles, né? As doses começaram a ser aplicadas hoje no país asiático e o presidente da Indonésia já foi vacinado. Essa medida gera polêmica nas ruas e também entre os médicos. Vamos ver. Depois dos profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à Covid, quem você acha que é prioridade para tomar a vacina? Idosos ou jovens que continuam trabalhando? Prioridade de quem já viveu mais, né? Pelos mais velhos. Pelos mais velhos, eu acho. Eu concordo que pelos idosos e as pessoas do grupo de risco que tem que começar primeiro. Mas existe um outro ponto de vista também. Eu acho muito interessante, até porque a maior via de contato vem através das pessoas mais jovens. Querendo ou não, são eles quem acabam levando toda essa doença para as pessoas mais velhas. Na contramão dos países que começaram a vacinação priorizando profissionais da saúde e idosos, a Indonésia decidiu por um caminho diferente. Depois de médicos, enfermeiros e funcionários públicos, a prioridade no país asiático será da população economicamente ativa que está trabalhando. Pessoas entre 18 e 59 anos. Este infectologista explica que, teoricamente, existem duas estratégias diferentes que podem ser usadas no controle de uma doença. Vacinar primeiro quem corre o maior risco de hospitalização e mortes, ou como vai fazer a Indonésia, começar por aqueles que mais transmitem a doença. Num cenário de pandemia, não parece lógico você vacinar ou começar a vacinação por aqueles que transmitem. Isso exigiria uma quantidade de doses muito maior e muito mais tempo para que você consiga obter essa proteção indireta nos idosos. A cada 10 pacientes que são hospitalizados ou morrem por Covid-19, 7 são pessoas com mais de 60 anos ou têm algum tipo de doença crônica. O Brasil ainda não tem data para o começo da vacinação, mas o Plano Nacional de Imunização já está bem definido. Na fase 1, vão ser os trabalhadores da saúde, idosos com mais de 75 anos e indígenas. Na fase 2, pessoas acima de 60 anos. A terceira fase vai ser para maiores de 18 anos com algum tipo de doença, como diabetes e obesidade. A quarta fase é para professores, forças de segurança e salvamento, além de funcionários do sistema prisional. O primeiro impacto vai ser na redução de hospitalização e mortes e depois, com a oferta de vacina suficiente, vacinar inclusive aqueles que transmitem. O ano de 2021 deverá ficar marcado pela maior vacinação em massa do mundo. Hoje lutamos contra o coronavírus, mas a história nos conta como a vacina foi e é importante, há décadas, contra muitas doenças. A nossa corrida contra o tempo faz lembrar a luta de Glasgow, na Escócia, contra a varíola, em 1950. Em 12 dias, aproximadamente 250 mil pessoas foram imunizadas e um total de 300 mil receberam a vacina, quando o surto foi declarado encerrado. A vacinação chega para revolucionar ou para mudar o curso da história da Covid-19.